O chefe de gabinete do governo da Ucrânia afirmou hoje que espera uma posição equilibrada do Brasil sobre a guerra contra a Rússia. Poucas fotos, nenhuma com o presidente Vlodomir Zelensky e sem pronunciamento público durante a viagem a Kiev. De Celso Amorim, assessor especial do presidente Lula, apenas uma declaração ao jornal O Globo de que os dois lados precisam ceder para que haja uma chance de fim do conflito. Coincidência ou não, nesta quinta, Zelensky afirmou que não podem pressionar a Ucrânia a abrir mão do seu território. Ele usou as redes para comentar a visita de Amorim e reafirmar que o único plano capaz de parar a guerra é o ucraniano, que prevê a retomada da Crimeia e dos territórios invadidos no leste do país. Falou da possibilidade de uma conferência Ucrânia-América Latina e disse que espera receber o presidente Lula no país. No Senado, em Brasília, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, voltou a condenar a violação do território da Ucrânia, mas discordou da postura de europeus e norte-americanos sobre a Rússia. Nós posicionamos contra as tentativas de isolamento da Rússia nos foros internacionais, as quais diminuem o espaço de diálogo e reduzem as chances de uma solução negociada do conflito. Enquanto isso, em Kiev, o chefe de gabinete de Zelensky escrevia Esperamos que o Brasil e o presidente Lula assumam uma posição equilibrada sobre a agressão armada da Rússia à Ucrânia. Andri Yermak afirmou que a delegação brasileira foi informada sobre os últimos ataques à infraestrutura e a alvos civis. Os ucranianos dizem que, com a ajuda militar dos aliados, 90% dos mísseis e drones lançados contra o país têm sido interceptados. Além da defesa, os ucranianos também precisam de mais força no ataque, se quiserem reconquistar os territórios tomados pelos russos. E, nesse sentido, os britânicos têm sido um dos principais aliados aqui na Europa. Nesta quinta, veio mais um anúncio significativo. O Reino Unido confirmou que vai enviar ao país mísseis de longo alcance, capazes de acertar alvos a até 200 quilômetros de distância.